Fala galerinha, vamos aqui para o nosso último exercício, nossas últimas dicas do curso de Photoshop Estamos finalizando aí com muito louvor, aprendendo muita coisa E deixei pra essa aula aqui, além das dicas finais, da revisão final, tô deixando também mais algum pulo do gato Esse é um pulo do gato que eu gosto muito em relação a sombra, tá? Em relação a sombra com árvores especificamente Então a gente vai ver agora como desenvolver esse projetinho aí e esse efeito que ficou bem incrível Vamos lá, dê uma olhada primeiro no efeito como ficou, tá? Vou mostrar aqui pra vocês e em seguida a gente vai ver aí como reproduzir, tá bom? Então a gente inseriu aqui uma camada de iluminação, inseriu aqui essa árvore e inseriu a sombra da árvore Observem aqui como ficou a sombra da árvore, bem feita, bem legal, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora com exclusividade pra vocês, meu querido aluno layout Vamos lá Vamos excluir, né? Essas coisas que estão aqui prontas pra gente aprender no zero Primeira coisa que eu tenho que fazer com o seu projetinho é Crie aquela cópia, dá aquele nosso velho amigo, Ctrl J Em seguida, pra gente atribuir a iluminação, que é o que vai gerar, por exemplo, a nossa sombra, né? Dá aquele Ctrl Shift N, vamos botar aqui iluminação Luz solar, sei lá Vai aqui no gradiente ou tecla G de Gartwood, como a gente já viu Atribui aqui o gradiente de branco para transparente E simplesmente insere aqui na sua cena Tranquilo, já deu aquele efeito que a gente queria estar alcançando Beleza? Agora a gente vai inserir a nossa árvore Bem fácil, vai lá no menu arquivo Inserir Escolhe lá a sua árvore Insere a sua árvore, tá? Você pode estar clicando no Shift e reduzindo a dimensão da mesma Não tem problema também E encaixa ela por aqui Feito isso, conclui Como você inseriu, ela vem com uma imagem inteligente Dá um clique com o botão direito e rasteriza a imagem Em seguida, modifica o nome dela para a árvore Tá bom? Pronto Agora que vai entrar o grande detalhe Até a câmera tremeu Vamos fazer a cópia da nossa árvore Para a gente poder gerar a sombra dela Então, clica lá na setinha preta Aperta a tecla Alt, primeiro pôr do gado E realiza a cópia da sua árvore Beleza Feito isso, eu vou estar agora renomeando ela aqui Vou botar como a sombra Sombra da árvore E notem que eu não vou mostrar nada para você agora Que você ainda não viu Simplesmente eu vou mostrar de uma forma mais específica Em seguida, dá um Ctrl T Você já selecionou a sua árvore Clica com o botão direito E vou girar ela aqui em 180 graus Pronto Ela já está aqui de cabeça para baixo Beleza Vou estar redimensionando a dimensão dela Estou só deixando um pouquinho menor Vou vir com o botão direito E vou clicar aqui na opção de distorcer Feito isso, eu quero estar encaixando ela aqui Como sendo a sombra da minha árvore Então observem aqui Que eu tenho que encaixar essa sombra da minha árvore Na mesma inclinação que estão as demais sombras do nosso projetinho Então qual o grande detalhe aqui? Qual o grande pulo do gato? Você precisa estar sabendo trabalhar bem com as ferramentas de distorcer E as ferramentas de deformação Então automaticamente eu já inseri ela aqui Por exemplo, está aqui na árvore Peguei aqui puxando do pezinho e reproduzi ela Feito isso, você dá um clique no V Pronto E já está inserido aí Aí você faz, ah Diego, mas a sombra está colorida Isso não existe e tal Calma rapaz O pulo do gato serve para isso Então vai lá no menu imagens Em seguida vai lá em ajustes E coloca aqui ó Preto e branco Ou o atalho Out, Shift, Ctrl, B Você deu um clique Clique em OK novamente Automáticamente ela já ficou em preto e branco Aí você faz a DM Mas não ficou ainda legal Vou dizer Calma rapaz Vem aqui agora e aplica seu misturador Vamos lá botar multiplicação Observe aí como já ficou legal Vamos testar aqui outro Luz indireta Luz direta Luz direta também Sobrepor ficou legal Cor mais clara Luz direta Vamos na multiplicação mesmo Vamos na multiplicação E vamos agora reduzir a opacidade dele Pronto Automaticamente a sua sombra Já foi gerada com muito louvor Se você desejar agora fazer alguns ajustes Dá aquele velho Ctrl T Em seguida clica com o botão esquerdo Direito do mouse E você pode estar distorcendo ela Por exemplo, trazendo ela aqui mais para frente Inclinando ela mais para cá Traz um pouquinho Então o grande detalhe é que você está Realizando pessoal A cópia da sua camada da árvore original Em seguida você vai Depois de realizar a cópia Você vai estar Reescalando ela E posicionando ela como sombra Em seguida você vai transformar ela em preto e branco E vai aplicar o seu misturador de multiplicação Feito isso você dá uma regulada na opacidade Automaticamente já está pronta a sua sombra Olha que essa sonoplastia veio aqui Do papai, tá bom? Então o que acontece? Observem aí as camadas Como já foram inseridas corretamente Está tudo aqui bem bonitinho Beleza? Para você finalizar seu projeto E para você mandar para o seu cliente Você vai lá no menu arquivo Em seguida você pode vir aqui como salvar como E você pode estar salvando como PSD Se o cara tiver Photoshop Ou você salva como JPEG ou PNG Caso ele não tenha Aí você coloca aí projeto E dá um clique em salvar Beleza galerinha? Para finalizar o nosso curso Eu vou estar deixando aí para vocês Um exercíciozinho Vocês podem me mandar aí por e-mail Para eu estar corrigindo E também a avaliação Para vocês estarem fazendo E caso você tire nota acima de 7 Você já será automaticamente aprovado E seu certificado vai estar chegando Diretamente aí no seu e-mail Beleza galerinha? Espero vocês aí no nosso curso completo Um forte abraço Do seu querido professor e amigo Diego Cariello Valeu! Tchau!